muito bem amigos do youtube no meu canal estamos aqui pra fazer novamente um vídeo aqui vou fazer um agrupamento com um chumbo de 2.2 gramas 34 gramas e nessas duas melancias que eu colhi na lavoura do meu pai só pra fazer um teste vou tirar com chumbo ultra choque de 25 gramas se não me engano 1.64 gramas então aqui pode ver que é aqui na nos fundos a tábua aqui não tem não tem furo está intacta esse lado aqui está a folha de papel e o outro lado aqui é uma tábua que tem atrás é tipo uma caixinha assim eu vou tirar essa pedra que eu coloquei que tem muito vento pedra para não derrubar aqui então parte de trás da caixa de cima até embaixo sujeirinho aqui tirar para não confundir com com nenhum furo não tem nem uma perfuração e agora vamos deslocar até o local dos esparos eu tenho aqui 50 e fazer seu agrupamento para quando eu fiz um agrupamento com rifle 81 22 usei munição um raiva que muitos aconselharam que seria mais precisa que estando mas ficou horrível até fiz um vídeo nem sei se eu vou postar ficou muito ruim nessa mesma distância e agora vou testar a m22 só que ontem ontem tinha vento assim mas hoje tem meio mais vento mas enfim ela é condições de campo aqui a minha região você pegar um dia sem vento é um milagre então é condições natural de campo é o chumbo a ser testado e tá aqui para o agrupamento eu não acredito que não vou focar focou e o vou fazer um teste de expansão aqui ultra choque vou colocar aqui a m22 tá com até coloquei o cilindro conectado deixa eu ver 220 bar vou colocar aqui o telefone aqui no nesse corpo e o primeiro chumbo a a ser testado vou fazer primeiros disparos com o ultra choque porque se eu atirar na naquela caixa com outra provavelmente vai cair aquelas melancias filmar aqui um quilômetro da rosca para filmar isso aqui e com o escopo sempre é complicado né enfim vamos ao que interessa vamos iniciar o ultra choque a princípio nunca testei em agrupamento uma distância longa como se comporta vamos ver agora pegou pegou de novo vou ver aquela menorzinha ali agora vou disparar mais uma naquela menor muito bem a estraga é considerável ele fura a melancia e deu um laçaço lá em cima deu um barulhão grande no morro lá tem uns pés de milho ali agora vamos ao ao pesadão só sei de uma coisa furou aquelas duas tabuinhas com sobra e estourou lá em cima naqueles pés de milho que tem nos fundos eles estão bem longe não sei eu estou compensando aqui tomara que nós esteja atindo por cima do papel é um chumbo tão pesado que eu tenho seis magazines dela e três são mais usados já com a mola cansada não vem se virar tenho três aqui com a mola nova esse sim é um chumbo grandão ele mal cabe no magazine o cara ele atravessa aquelas duas tabuinhas ali e sai cantando zunindo tipo bala de rifle pelo vídeo acho que não vai poder se ouvir é muito vindo e ele fura as duas tabuinhas e vai embora cara cantando bom enfim o que eu última vez que eu cronografei ele ele chegou próximo aos 900 fps bem próximo as tiras estão pegando para a esquerda mas enfim não é para ver não acabaram se não me engano não é para acertar a música mas sim e ver agrupamento então vamos ver o resultado vou tirar o telefone daqui é muito vindo apesar de ser um chumbo pesado é bastante vindo uma distância considerável não é tão pertinho como já falei 55 metros mas aproximado como a treina aqui não tem como você deixar ela bem esticadinha mas aproximadamente 55 metros o agrupamento está aí com muito vento mesmo o vento aqui direita para a esquerda mesmo ele deslocou o chumbo para a esquerda às vezes mais forte às vezes menos mas enfim está aí o agrupamento se não ficou melhor próximo do rifle 81 e aqui olha todos passaram a tábua como eu falei com sobras porque eu vi o chumbo tivesse mais uma tábua dessas atrás com certeza mais uma atravessaria porque ele saia azul lindo e batia com força lá em cima uns 50 metros para cima é uma ladeira aqui então essa madeira aqui eu não sei é na minha região essa madeira nativa é um cedro não é uma madeira muito dura e ela tem uns 12 milímetros cada uma é um pouco mais que 10 uns 12 deve ter com certeza 12 considerava o estrago e aqui nas melancias então é olha a ultra choque me surpreendeu me surpreendeu mesmo os edifícios de entrada aqui e aqui saída aqui nessa deitada aqui foram dois disparos os que são de melancia meio murcho meio verde ela achou bonito aqui enfim resultado é esse aí é muito forte a M22 eu acredito que seja acima da média eu conheço outra de um amigo meu claro não foi mexida ela está original eu modifiquei a mola o guia da mola do martelo que é de alumínio que original pesava 4 gramas só 4 gramas alumínio muito leve fiz de inox passou para 15 gramas então o martelo de 90 gramas passou para 105 gramas e abri o parafuso da válvula tem um parafusinho interno que libera ela vem original com meia volta aberto o parafuso eu abri mais uma volta então ela dá um fluxo um pouco maior de ar então aí o resultado por isso que ela está tirando mais forte do meu amigo vem original mas ela não chega com chumbo pro magro cronografou mas a minha é das 1150 a última vez que eu cronografei agora não sei faz meses já a dela chegou a mil mil e pouquinho então dá uma diferençazinha boa mas enfim o resultado está aí foi satisfatório pelo chumbo quero fazer nessa distância daqui um dia com o D18 um abraço a todos